Boa tarde, meus amores! Já tivemos aula de artes e agora a aula de educação física. Então, aula bem legal. Lembra que a tia Camila fazia para vocês a aula de educação física? E era uma loucura! E assim, a aula de educação física temos que mexer o corpo, movimentar o corpo, temos que ter equilíbrio, paciência. E a tia Camila não ia deixar, falando em paciência, de fazer essa aula de educação física com quem? Com quem? Com o jogo da velha! Quem lembra do jogo da velha usando garrafa? Então, quem tem irmão, quem tem irmão, primo, papai, mamãe, vai participar também do jogo da velha, né? Vamos formar o jogo da velha e tem que ter a paciência, primeiramente, e o equilíbrio para deixar a garrafa, né? Garrafa em pé. Então, essa é uma atividade de vocês, né? Educação física, temos que trabalhar, como eu falei para vocês, a paciência. Então, essa é a primeira atividade. A segunda atividade que vem, né? É a dança. E a Camila sabe que os meus alunos gostam muito de dançar. Então, a tia Camila, né, quer ver também vocês dançando, tá? Vamos, meus amores, vamos fazer um videozinho, vão mandar para mim esse videozinho vocês dançando, nem que seja um pouquinho, mas eu quero, tá? Segunda atividade. Vamos para a terceira atividade. Participar é para você brincar. Esse jogo é caça ao tesouro. Então, vocês vão fazer a caça ao tesouro, tá? Não se preocupe, vocês vão participar desse joguinho, vocês vão jogar, vão brincar. E essa é a aula de educação física, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida, podem mandar mensagem para a tia Camila, que a tia Camila está aqui à disposição de vocês, tá? Amo vocês. Tchau.